Fala galerinha da Citricultura, Dr. Citrus e a dica do dia Vocês lembram que a gente vinha falando esses dias que após a chuva, por causa desses estresse hídricos que a planta passou ela ia explodir uma vegetação e para a gente ficar atento ao diaforina citrus, o piscilídeo, o grande vilão do citrus olha para vocês verem quando a gente fala galera, a gente está todo dia dentro do pomar a gente tem uma certa experiência já no ramo olha que vegetação mais linda e olha só para vocês verem como está top esses botãozinhos ali olha isso olha isso para vocês verem olha isso aqui galera então gente, para vocês ficarem atentos para não perder o timing dessa florada corra nos seus pomares, dá uma olhada na vegetação fica par para você saber como é que está a sua brotação se está tendo a vegetação com flor para você já fazer os devidos cuidados para você não perder o timing de aplicação para segurar essa floradinha porque isso aqui, as nossas plantas perdeu muito chumbinho daquela florada por seca, por estresse hídrico e agora a gente, a planta está respondendo após a chuva e vamos segurar essa florada aí que vai vir está ok galera? compartilhe esse vídeo com seus companheiros acesse o nosso canal no youtube ajuda a fortalecer o nosso canal quando a gente fala para vocês aqui nossos vídeos tem ajudado muitas pessoas marca os amigos para que essa página cresça e fortaleça aí o nosso canal na citricultura Dr. Citrus, dica do dia, juntos o agro é mais forte